O gás de cozinha está mais caro? O reajuste afetou donas de casa e quem vende comida. A Lidiane tem gastado mais com o gás de cozinha. Ela sentiu no bolso o aumento de quase 17%. Porque foi falado que não ia ter aumento e antes do Natal já recebeu um aumentozinho, né? Procurar ter mais cuidado e não desperdiçar, né? Porque tá caro, né? O preço do gás subiu duas vezes este ano. O aumento real foi de cerca de 10 reais. Botijas que eram vendidas a 35, agora custam até 50 reais. Tá tirando 10 reais do cliente, então isso pesa no bolso. 10 reais de diferença é muito grande. Pra quem tem restaurante, mais ainda. O aumento vale para todos os tipos de GLP, inclusive para o que é utilizado em condomínios que têm encanação de gás. O reajuste vai refletir na taxa paga pelos condôminos mensalmente. Nos restaurantes, o acréscimo no valor também trouxe impactos. Alguns itens do cardápio estão mais caros. No preço final do cliente, foi um acréscimo de 5%. Então, 5% foi quase a inflação do ano todo. Com o aumento no preço do gás e do frete, o melhor caminho é tentar economizar na cozinha. Pois é, e quem for assar peru para a ceia de Natal vai gastar muito. Além do gás de cozinha estar mais caro, outros itens da ceia tiveram alta nos preços. Segundo o Procon, a variação passa de 200%. Os itens mais vendidos neste período para a ceia de Natal são peru, chesta e pernil. E muita gente já sabe o que vai levar. Peru, porque é o mais tradicional. Eu prefiro o chesta, que eu compro e mando preparar. Pernil, né? É o que eu compro para Natal e Ano Novo. Nos supermercados da capital, os preços variam. O quilo do pernil, por exemplo, pode custar de R$ 13,59 a R$ 13,90. O peru custa de R$ 13,99 a R$ 14,90 o quilo. Já o chester varia de R$ 13,00 a R$ 13,90. De acordo com o Procon, em uma pesquisa de itens que fazem parte das compras natalinas, como, por exemplo, peru, chester e pernil, esse ano tiveram uma variação no valor de até 261,81% no mesmo produto. Por conta disso, a dica é pesquisar. Nos corredores dos supermercados, é comum encontrar pessoas com calculadora na mão e atentas aos preços. Pesquiso, vou em outro supermercado, aonde tiver mais em conta eu vou comprando. Aí sempre anotando, para não passar vergonha depois. Mas não é todo mundo que faz essa rotina de pesquisa. Essa dona de casa preferiu se antecipar para comprar um produto de qualidade. Quanto mais se aproxima, eu acredito que sempre a gente perde um pouco, né? Porque a procura é maior, né? Aí fica, digamos assim, sobra. E agora não, a gente tem a oportunidade de escolher. Já para essa mulher, o importante é ter na ceia de Natal um item de tradição. Vou levar o peru por conta da tradição. Não pode faltar na ceia de Natal. Desde criança, acostumada, né? Sempre com os meus avós, enfim. Desde pequenininha, sempre o peru faz um sucesso nas ceias de Natal. Pesquisar bons preços nos itens natalinos pode fazer muita diferença. Principalmente no bolso. E hoje tem agora festa na Ponta Negra. A caravana do programa agora já está por lá. E a gente vai conversar ao vivo com a Márcia Lasmar. Márcia, fala para a gente como é que está a programação aí hoje. Olá, Roberta Cunha. Uma ótima tarde para você. A programação está aí espetacular. Está todo mundo aqui já testando áudio. Todo mundo já preparado para receber o público aqui na Ponta Negra. Nessa terceira edição do Agora é Festa. Não se esqueça que vai ter resultado das semanas premiadas também hoje. E três prêmios serão entregues para as três fotos mais criativas do Zap Zap. Quem vai cantar hoje? Quem vai dizer para a gente é Carol Breval. Quem vai cantar, Carol? Gustavo Daniel, Cucafesca, Midnight, Pegada Sertaneja. E quem tem também aqui que vai cantar para a gente é o Midnight. Que é o nosso cantor, o vocalista da banda, que é o Moisés. Moisés, como é que está aí a preparação e o repertório para cantar para o povo aqui, para a população que assiste o Agora? Bom, estamos preparadíssimos com o repertório aí, com os clássicos do rock. Que acho que vai agradar todo mundo. Preparou um repertório bem legal, porque o pessoal que assiste o Agora é bem exigente, hein? Sim, sim. Até convido toda a galera que gosta de rock aí a prestigiar a gente hoje. Ok, obrigada, Moisés. Viu só, está todo mundo preparado, todas as bandas estão chegando aqui e vai agradar a todos os gostos. Vai ter sertanejo, forró, vai ter rock. Tudo que você que assistiu Agora, toda semana e todo esse tempo, vai acompanhar aqui na Ponta Negra. Venha para cá, nós vamos ficar aqui das 6 até as 10 horas da noite, com muita animação, muita agitação e muitos prêmios. Não se esqueça que o pessoal que mandou as fotos para o nosso WhatsApp tem que vir para cá para poder ganhar os prêmios que a gente preparou para você. Resultado da promoção Semanas Premiadas, que está toda semana no nosso jornal agora. E tudo o que você precisa para poder participar e ser muito alegre. É uma organização do Grupo TV em Tempo, o Agora Impresso, o Amazonas em Tempo, todo o nosso portal em tempo, os nossos jornais. Todo mundo está aqui preparado para você que está aí do outro lado. Venha para cá, para a Ponta Negra, que a gente já está te esperando. A Mara Augusto também está aqui, viu, Roberta Cunha? Estamos todos aqui, todo o programa agora, para receber você que está aí em casa. Vem para cá, a gente vai ficar aqui até as 10 horas da noite. Volto com você no estúdio, Roberta Cunha. Obrigada, Márcia. E por hoje é só. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui, mas você pode rever nossas reportagens na nossa página no YouTube e também no portal em tempo. E, claro, também pode interagir com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. Um ótimo fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL